Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui de Vice Online e é o seguinte, Droll, sequestrador aqui na cidade E vocês vão ver o que vai acontecer aqui, viu? Vou pegar minha moto aqui Vamos fazer vários sequestros aqui nessa cidade, vou roubar bastante carro aqui, viu? Todos os indivíduos aqui, vocês vão ver o que vai acontecer, então já deixa seu like aí no vídeo pra dar aquela forcinha pro Droll E você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, belezinha? Vamos lá então, vamos achar alguém aqui Ô irmão, 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 irmão Pera aí O que tá acontecendo aqui? Ô irmão, bota a mão na cabeça, irmão Bota a mão na cabeça, aí Você tá com a mesma roupa que eu? Então é o seguinte, cara Deixa eu falar Já que você tá com a mesma roupa que a minha Vamos ser sequestrados aí Vamos sequestrar uns caras aí Vamos Vamos, vamos Você tá de verificado, você é viado, irmão É, e o C? E o C? E o C? Eu tenho alguma coisa, né? Você não tem nada Capial da roça E aí, irmão Chega aí Chega aí Chega aí, né? Chega aí, bora Chega aí Você não tem nem moral Você tá no passivo, rapaz Você é... Você é... Chega aí, irmão Ei, irmão Muta aí Muta aí Bora Aí sim, rapaz Você tá falando minha língua Viu? Vamos abordar esses rapazes aí Tudo Ei, 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 ei Tá na escuta aí Ah, é? Explode esse carro aí, amigo Explode esse carro deles aí Vai Rodar Boa Boa Pode meter mais um aí Porquê? Coitado, você vai explodir o carro no passivo Ah Então ela fala Então ela fala Esse aí é seu namorado, é? É, é meu namorado, sim Ai Princesa, viu? Que voz linda Seu namorado A gente tá com nada não, mulher Entendeu? Aqui que é o partidão Aqui Aqui que é o partido E eu? Coitado de você Coitado? Não, você não me conhece Você não sabe Como eu sou persuasivo? Como eu sou persuasivo Sonhador Sonhador não Você tem quantos anos, hein, ô Deolane? Você tem quantos anos? Eu tenho 13 anos Eu tenho 13 O quê? É Então vamos sair aqui, viu Samurai Isso, moço, vai lá Você não tem 13 anos Te dou no máximo No máximo No mínimo Quer dizer No mínimo Uns Uns 18 anos Né? Agora você acertou Acertei? Você fica não esperta não, viu? Na verdade é o seguinte Esse namorado seu não fica esperto não Que ele vai ver o dele, viu? O que eu vou fazer com ele? É que nem na selva A gente elimina A gente elimina a concorrência Viu? E outra coisa Um beijo na sua boca, viu? Milete É nóis Ai, ai Lá em casa, viu? Vamos lá em casa Tá larico não, pô Não só tá larico não Tá doido Opa, 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 opa Opa Irmãozão Bota a mão na caixola, irmão Ó, 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 ó Explode, explode Boa, garoto Vai, vai Explode ele Vai Vai, vai Meu Deus Vai, vai Boa, garoto Boa Isso Boa Cadê ele? Vamos lá, vamos lá Peguei ele de novo Mas você é rico, hein? Você tá cheio de bazuca, hein? Que porquê, mano Essa moto Bora Meu Deus, mano Não dá pra fazer sequestro Nessa cidade Mão Ó, ó, ó Vai, vai Vai, vai Maldade Maldade Então bota a mão na cabeça Então bota a mão na cabeça Aí Então bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Isso, isso É o seguinte, rapaz É o seguinte Eu tô com papinha aqui Mas não, viu? Pegou a visão Puxa um carcel E agora Senão o bagulho ia ficar doido Puxa um carcel E agora Meu Sabia, mano Aquele cara O míssel veio Galerinha assistiu o míssel Vindo em câmera lenta Ai, matou Foi todo mundo, mano Que cara Porquê Ah, esse aqui Bota a mão na cabeça, irmão Bota a mão na cabeça Se você tentar alguma coisa Você vai ver Você vai ver que eu sou capaz Viu, rapaz Você tá achando que eu sou quem? Ó meus capangos ali, irmão Fica de boa aí É o seguinte Me dá esse carro aqui Agora que esse carro tá confiscado Entra aí, irmão Entra aí Acabei de roubar esse carrinho aqui Ah, é o Bugatti Um dos carros mais caros do mundo Ai Toma, viu Toma E agora é o seguinte Nós vamos desmanchar esse carro aqui Agora, rapaz Desmanchar ele Fazer um Viu E saber como é que eu desmancho Eu desmancho assim, ó Aqui é o bandido Igual o Coringa Igual o Coringa Isso mesmo, cara Isso mesmo, cara Você já imaginou Já pode ir Boa, garoto Boa Boa Desmancha mesmo assim Eu não quero é dinheiro Eu quero é caos Eu quero é caos Entendeu? Eu quero é caos Bora Aí vai ficar mais caro agora Quando ele for tirar Vem cá Vem, vem, vem Vem Venha, venha, venha Entra aí Aqui é Coringa, rapaz Cadê esses rapazes aqui? Quem foi que atirou em mim? Eu quero saber quem foi Quebra esse carro aí Estoura esse carro aí na bala Ó Ó Só tava muito perto Meu Deus do céu, galera Opa, opa, opa Ó, ó Ó Irmão Quem vai parar Se puxar vai tomar Vai, vai Meu, aqui é a minha tropa, rapaz Vai tomar o quê? Vai tomar o quê? Tomou Ó Mano, eu tô tomando suco aqui, viu Ah Meu Deus do céu Toda hora explodindo Toda hora sendo explodido Ai, ai, ai Mas como eu tô estressado Eu tô estressado É, cadê você? Toma, viu? Toma Ah, tá ali Toma, viu? Aqui é o bandido, rapaz Sequestrador Viu? Bandido sequestrador Bora, rapaz Bora, me dá carona aí Me dá carona aí Me dá carona aí Bora Tira do modo passivo aí Eu não consigo puxar minha arma Tira Bora Tira aqui, tira Bora E eu vou matar os caras, viu? Aquele cara ali que tá mexendo comigo Bora Ali, ó Você é meu motorista, viu? Ó Ah, você riu? Você riu? Eu vou te explodir, então Oxe Meu parceiro rindo, galera Que isso Cadê? Aí Ó Me dá carona aí Moça, tem que ser mais ligeiro, moça Eu morri daquela vez Bora, 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 bora Bora, bora Passar o pente nesses aí Aí, ó, aí, ó Calma, calma Tá muito rápido Boa, garoto Vai, volta lá Volta lá agora Olha, ó Atira na gente Calma Ai Meu Deus do céu Bora, bora, bora Bora, bora Vai, vai, vai Pelas costas Vai, pelas costas Ô, bracinho Mas cê é ruim, viu? Tá doido Vou ajudar Vou ajudar você Vou ajudar você no tiro Bora Toma, viu? Aqui é o draw, rapaz Melhor atirador de elite do Brasil Toma, viu? Ó Viu? Viu? Ai, meu Deus do céu Aqui é bandido, rapaz Viu, rapaz Você volta pra trás Você volta pra trás Ai, ai, ai Toma Meu Deus Acerta Acerta Opa Acalmou O cara tá ali, ó Em cover Tô com duas munição Pronto Ai, meu Deus do céu Aqui, ó Toma, viu? Toma Ó Ó Ó Ai, morri O cara cagou Esse HS Ai, vai ver Esse samurai Vou matar esse samurai, viu? E vou encerrar o vídeo Acabando com a vida dele Cadê ele? Ai Meu Deus Vai, vai, carrega Virou Toma, viu? É o samurai? Eu acho que é ele, viu? Eu acho que é ele Cadê ele aqui? Acabar com a vida É mais de um aqui Ai, ai, ai É, galera Então é isso, viu? Botei moral aqui Nesse negócio aqui, viu? Ai, tem mais um ali Isso, pronto, viu? Botei foi moral Nesse negócio aqui Acabei foi com todo mundo, rapaz Viu? Aí, tá ali Toma, então, viu? Viu? Ó Toma, viu? Vem atrás de mim, não, rapaz Vem atrás de mim, não É, então é isso, galerinha O vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do Assaltante Drone Na situação, viu? Um abração pra vocês Olha, não se esquece De se inscrever no canal E deixar seu like no vídeo, viu? Eu tô fazendo um sorteio Valendo vários golds Você não vai perder essa oportunidade Tamo junto Um abração do Drone E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau